Cenas lamentáveis mesmo, mas eu não sei se vai ter tanto melhor momento assim, porque as lutas foram muito longas, mas ninguém morria, era só desengage, se picava um pouquinho e alguém saia. E eu tava pensando, eu tava achando que a gente ia chegar nessa segunda leva de jogos, nesse jogo de volta, e a gente ia pro mata-mata sem sentir falta de nenhum time, cada vez eu tenho mais certeza disso, porque a maneira com que foi esse último jogo, nem LGD, nem CSM, a gente vai ficar pensando, ah, e se fosse pro mata-mata? Não, se fosse, ia ser uma MD5 fácil pro adversário de qualquer um desses dois times, e foi sofrido. Que jogo sofrido, porque no final, o Xie tomou aquele duplo teleporte nas costas, e a LGD quase perdeu aquela chamada, se não fossem para esse tudo ou nada, e pra levar a rota do meio, era capaz ainda de ter perdido, viu, tinha. Com certeza, cara, se a CSM tem uma torrinha a mais ali, uma torre, alguma coisa, a Wave empurrada, eles não tinham tomado esse, nem é um backdoor, né, mas essa troca de objetivo de barão ali por Nexus. A chamada da CSM foi muito boa, o pick-off no top e o barão fizeram rapidamente, mas como a LGD tinha tudo muito bem controlado, né, GSTV, aí era fácil dar o GG. É, foi só avançar, né, só puxar a rota do meio. Eu até gostei de como a CSM foi evoluindo na questão das teamfights durante o jogo, porque eu cobrei um pouco os skirmishes usando o Zillian, pra mim é isso que você consegue tirar vantagem do Zillian, e eles não fizeram muito, eles foram jogar mais pro 5 contra 5, que também incomoda, né, você jogar contra o Zillian, porque a gente viu em várias lutas, a Camilia absorvia um monte de dano, morria, nascia, morria de novo, tinha GA, então ficava aquela coisa que era uma luta muito prolongada, e acabava que ninguém perdia, pra CSM talvez ninguém perder, era parte do objetivo, mas já falei, quando você joga pra não perder, aí você acaba perdendo mesmo, chefe. Obrigado.